E o Beraba, a Folha de Reis, contou com o prestígio, muito de divulgação, da dupla Tunim e Marieta, que tinha sua própria companhia, que andaram gravando cerca de oito LPs e que até hoje estão no mercado. Eles deram uma contribuição através deles e do próprio filho, o Adinho, e isso fez com que realmente agrupasse em torno dessa cultura esse número de companhias, porque sem a divulgação do Tunim, na rádio, os seus festivais que já fez mais de 50 anos, sem apresentação na TV, dificilmente o Beraba poderia dizer que tem esse número de companhias. Então o Beraba deve muito ao Tunim.